Então nessa noite eu quero dizer pra você mais uma vez, descansa, celebre, adore Nós vamos cantar um louvor agora que fala sobre milagre, toda vez que eu escuto esse louvor eu lembro da história de Lázaro Eu não sei quantos dias os seus sonhos, os seus problemas aí já estão pedendo um morto, eu não sei Mas respeite o tempo de Deus na sua vida, respeite os processos, respeite o tempo que Deus determinou pra todas as coisas Porque Deus não chega atrasado, Ele não demora, Ele não o esquece, Ele não tarda, Ele chega na hora certa Marta estava aflita, Jesus se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido Mas o que é a morte pra o Senhor? O que é o seu problema pra Deus? O que é a sua dificuldade? Será que o que você tem passado é maior do que o Deus que você está servindo? Será que você tem dado mais importância pro seu problema do que o tamanho do seu Deus? Descansa, confia, porque o Deus que tem poder de ressuscitar, Ele já chegou aqui nesse lugar essa noite E sabe o que você tem que fazer? O que Jesus falou pra aqueles homens, naquele dia em que Ele já ressuscitou Lázaro Tire a pedra, talvez a pedra nessa noite na sua vida é a dúvida, é o medo, é a angústia Tire a pedra, tira a pedra, Jesus não tirou a pedra com as mãos, Ele só deu uma ordem Basta uma palavra de Deus para que a sua vida mude, basta uma palavra de Deus para que o milagre aconteça O dono do milagre já chegou nesse lugar Oh, aleluia! Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, Lázaro, Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nesta Me chama para fora Ressuscita-me Cante isso mais uma vez Mestre, eu preciso de um milagre O dono do milagre já chegou neste lugar Transforma a minha vida ao meu estado Mestre, eu preciso de um milagre já chegou neste lugar Mas tempo que eu não vejo a luz do dia Só tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Mestre, você é o dono do milagre já clams Háborgão já chegou neste lugar Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, eu preciso de um milagre já테i Его entregria Mestre, vouzer a minha alegria Mestre, eu preciso de um milagre já Mo SugarELL, eu preciso de um milagre já E no campo de um milagre Eu nunca sou sacadinho Revolve a minha vida E chama pelo nome Muda minha história E ressuscita o seu corpo Eu sou uma cara do lugar E faz um milagre Vendorca a defraagem E chama pelo amor E passa pelo amor E ressuscita-me E você97 Zero é summitado E chama pelo amor E chama pelo amor Muda minha história E ressuscita o teu sonho Transforma-me caminho e vai Faz um milagre E toca a questão E chama para fora Deus não se abençoe Por essa força que está A força de alegria O almoço e não se abençoe E a vida que pode ser E não se abençoe 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 Porque eu sinto no meu coração que tem muito Lázaro morto. E nessa noite o dono do milagre quer te ressuscitar. Eu não sei o que morreu na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer que hoje quem tira a pedra é você. E sabe como você vai tirar a pedra? Vindo aqui na frente. Vem receber o seu milagre. Você que está à busca de um milagre. Vem aqui porque o Senhor Jesus quer mudar a sua história nessa noite. Não fique com medo não. Não fique com vergonha não. Porque só Deus sabe. Só Deus sabe o que você tem passado. Só Deus sabe o que você passa na sua casa. Só Deus sabe o que você passa na sua semana. Só Deus sabe o que tem acontecido na sua família. Mas nessa noite o dono do milagre chegou e falou. Basta! Lázaro vem pra fora. Lázaro vem pra fora porque hoje tem vida pra você. Tem saúde pra você. Tem renovo pra sua vida. Lázaro vem pra fora. Lázaro vem pra fora. Talvez já está aí há quatro dias morto. Talvez já está aí há quatro meses. Talvez já está aí há um ano, três, dez, eu não sei. Mas o poder está na mão do Todo-Poderoso. O poder está na mão do Todo-Poderoso. Ele tem o poder de remover a morte da sua vida nessa noite. Eu gostaria de pedir pra que os obreiros, os pastores intercedessem aqui por essas vidas. Esse momento, irmãos, é muito sério. Porque os nossos olhos carnais não estão vendo. Mas no mundo espiritual existe uma guerra. Existe uma guerra porque o demônio não quer que essas pessoas saiam daqui vivas. O demônio não quer que essas pessoas saiam daqui curadas. Transformadas. Mas o dono do milagre já chegou. E não importa o tamanho do seu problema. Nessa noite, eu quero profetizar que você vai sair daqui vivo. Você vai sair daqui andando. Você vai sair daqui restaurada. Restaurado. Curado. Liberto. Em o nome de Jesus. 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 Senhor, nessa noite, nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Pai, nós somos humanos. Nós não sabemos o tamanho do problema. O tamanho da morte. Mas nós clamamos a um Deus que tudo vê. Nós clamamos a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Pai, em nome de Jesus. Ressuscita essas vidas agora. Ressuscita os sonhos. Ressuscita os projetos. Ressuscita a esperança. Ressuscita a fé. Ressuscita os relacionamentos. Ressuscita os corações. Ressuscita. Ressuscita. Traz vida, Senhor. Traz vida nesse momento. Ressuscita. Ressuscita aonde a morte. Aonde já está perdendo. Aonde o inimigo já está fazendo o ninho. Desfaça agora. Desfaça pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus nós declaramos vitória. Satanás nos tem estado anunciado agora. Satanás, nós te repreendemos dessas famílias. Nós te repreendemos dessas casas. Nós te repreendemos dessas mentes. Todo espírito contrário. Todo espírito contrário. Todo espírito contrário. Ao que Deus tem sido poderoso. Está sendo denunciado agora. Está sendo denunciado agora. Vai saindo agora. Vai saindo agora todo o poder das trevas. Satanás, você está sendo denunciado agora. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós repreendemos vida. Nós repreendemos vida neste lugar. Vai haver vida. Vai haver ressurreição. 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 Ressurreição em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.